Sobre saúde nesse período de tempo seco, temperaturas mais baixas no período da manhã, a tarde calor, umidade relativa do ar baixíssima, é sobre isso, sobre esse período que muitas pessoas estão gripadas com síndrome gripais, é que nós vamos conversar agora com o doutor Rodrigo Gato, clínico geral, médico aqui de Três Lagoas, a quem eu agradeço pela presença. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Doutor, muita gente gripada em Três Lagoas com sintomas gripais, muita gente tossindo, o que está acontecendo? Bom, é o que a gente chama de sazonalidade, esse período entre final de maio até agora final de agosto, ele fica um pouco mais crítico depois de julho e agosto, então a umidade relativa do ar, que o ideal seria entre 70% e 40%, ela começa a baixar e chegar próximos aos 30%, que é o que o nosso colega acabou de dizer. E isso faz com que os bichinhos no ar comecem a se multiplicar mais e mais e as pessoas, devido ao dia a dia, à convivência, ao trabalho, não conseguem ter um cuidado maior, até mesmo pela correria mesmo. Então, a multiplicação dos vírus, a infecção e a transmissão passam a ser maiores. Quais vírus estão circulando nesse período? Dá para a gente saber, doutor? Por exemplo, Covid, é comum? Tem sido comum nessa época? H1N1? É a gripe normal mesmo? Olha, o mais comum é a gripe normal. Lógico, nós temos alguns outros quadros mais graves aí, como o H1N1, influenza, rinovírus, o vírus sensicial, entre outros. Existe um painel viral, mas isso a gente só consegue investigar durante um quadro mais grave em internação. Mas o mais comum mesmo é o vírus da gripe. E quais são os cuidados que as pessoas devem ter nesse período do ano, doutor? Os cuidados são o que a gente diz de leis básicas, né? Então, você deve se hidratar bem, até 2 litros de água por dia. Entre esses 2 litros de água, você pode dividir entre água de coco, sucos naturais, evitar refrigerantes, evitar embutidos, enlatados, frituras, preferir assalgados, assados do que é, frituras e a própria higiene, né? É, evitar levar a mão, a boca, ao nariz, aos olhos. Sempre tá fazendo a higienização a cada 2 horas, se possível de hora em hora, mas a cada 2 horas, pelo menos, tá aí higienizando a mão, né? As mãos, ou com álcool 70, ou com água e sabão, tanto faz, o que tiver disponibilidade. E isso vai tá ajudando, realmente, a tá diminuindo e evitar lugares fechados, aglomerados, né? Quando tem uma pessoa ali no ambiente, por exemplo, do trabalho, que é muito comum, né? As pessoas estarem tossindo nessa época do ano, um colega gripado, outro gripado, o uso da máscara é fundamental, doutor? Olha, aí eu digo que vai depender de qual é o quadro do paciente, né? Eu costumo dizer que, se você está gripado, já tem aí 2, 3 dias, os sintomas não melhoram, estão piorando, procurar um pronto atendimento ou um hospital, né? Pra ter uma avaliação médica e saber, geralmente, esses vírus, eles duram aí até 14 dias, do início do contágio até o final. Então, tem gente tossindo aí há 30, 60 dias, né? Que a gente tá pegando bastante, é bem comum no hospital. Mas aí já é reacional, já não é um vírus propriamente dito, né? Mas aconselha-se, sim, o uso de máscaras e, se possível, trabalhar em home, né? No início da patologia ou procurar, no caso, o hospital e ficar afastado por, pelo menos, aí uns 2, 3 dias até se recuperar, né? Porque transmite rápido, né, doutor, pra uma pessoa? Transmite. Transmite rápido. Você pode perceber que, em famílias, tá? O filho doente, o filho sara, o pai fica ruim. Aí o pai sara, a mãe fica ruim. A hora que todo mundo sarou, o primeiro filho volta a ficar ruim novamente. Então, assim, é um ciclo vicioso que, se você não conseguir cortá-lo ali, fica difícil. É como no ambiente do trabalho. Um tá gripado, daqui a pouco tá, o outro tá, o outro tá, o outro tá. Então, precisa... Vão se revezando. É, precisa as pessoas ficarem atentas. Por exemplo, durante a pandemia, era muito comum as pessoas utilizarem máscara. O senhor acha que o uso da máscara, ele contribui pra evitar esse tipo de doença, essa transmissão, esse... fazer com que muitas pessoas contraiam, enfim, esses vírus ao mesmo tempo? Sim, ajuda. Mas o ideal é, não estou me sentindo bem, procurar assistência médica. Ajuda bastante o uso de máscaras em ambientes fechados, de trabalho, principalmente. E é comum também aumentar a medicação por conta própria nesse período do ano? Ah, bastante. Bastante. E de forma... E de forma errada, tá? É muita gente que procura a gente ali depois já de cinco, sete dias de sintomas. Não, mas eu passei na farmácia e fiz uso de uma medicaçãozinha, uma injeçãozinha, doutor. Sabe aquela injeçãozinha milagrosa? Uhum. Que não resolve nada, gente. Faz isso, não. Procura o pronto-socorro, o hospital, pra ter uma orientação melhor médica, tá? O senhor é contra, então, aquela injeção que você vai lá e fala assim, eu tô com muita dor, preciso de alguma coisa pra enviar. Aí o farmacêutico fala assim, olha, tem uma injeção aqui, essa é boa, vai tirar toda a sua dor. O senhor é contra isso, doutor? Sim, porque a maioria dessas medicações são corticoides, né? Corticosteroides e anti-inflamatórios. E geralmente de depósito, ou seja, de longa ação. E o nosso quadro de pau é 14 dias. Então, eu diria que é uma bomba nuclear em cima de uma baratinha pequenininha. Então, por mais baratinho que seja e mais rápido e... E como é que se diz? É mais tranquilo, mais rápido de você resolver, né? Você vai na farmácia, toma injeção e resolve. Eu costumo dizer que eu não sou muito a favor disso, não. Assim como outros medicamentos, xaropes também, tudo com indicação médica, o ideal. Sim, se for xaropes naturais, né? A gente tem farmácia, medicação natural, eu não sou contra. Você quer tentar fazer uso de medicação natural, ainda mais uma pessoa que é hígida, que treina, que tem uma alimentação saudável e que tá resfriada e quer tomar uma medicação fitoterápica, eu não sou contra, eu até acho que ajuda muito, tá? Eu nunca tirei medicação fitoterápica de ninguém, mas sempre falava, ó, você pode usar o seu remedinho, mas vamos usar esse aqui também. Mas quando avalia, quando já, com avaliação médica. E vocês têm registrado um aumento de pessoas com as síndromes gripais, tanto nos hospitais, postos de saúde nessa época do ano, doutor? Ah, sim. Dos atendimentos, pelo menos aí 55% são síndrome respiratória aguda. Geralmente crianças, idosos, tem uma faixa etária ou não? Geral, até geral. É geral, geral. Crianças há 30 dias atrás deu uma amenizada, tinha bastante antes desses 30 dias. E agora que reiniciou as aulas, a gente ainda não tem um estudo ali pra verificar, mas por enquanto são adultos jovens, idosos, né? Que estão procurando bastante o hospital. Bom, então é importante que as pessoas se previnam, dá pra melhorar, né? Pra as pessoas fazerem alguns cuidados básicos em casa, conforme o senhor já explicou. Tomar bastante água e se hidratar, isso ajuda bastante. Ter uma alimentação saudável também, isso é importante. Porque se a sua imunidade está alta, né? Se você contrair uma gripe ali, você vai ficar, né? Vai ser mais fácil pra passar esse período, né? Sim, os sintomas serão mais tranquilos, né? Uhum.